Quando se fala em acidente de avião, imagina-se o avião despencando lá de cima e se destroçando no chão, certo? Mas em duas ocasiões, antes que o avião caísse, uma moça caiu deles sem paraquedas e sobreviveu. E essas duas ocasiões aconteceram com apenas um mês de diferença. Uma na América do Sul e a outra na Europa. Senta que lá vem história. Direto de Terevina, saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que tal deixar o seu like e se inscrever no canal se for sua primeira vez por aqui, hein? Tem muita coisa legal. Do it! Na manhã da véspera de Natal de 1971, decolou de Lima o voo 508 da Lança. Líneas Aéreas Nacionales Sociedade Anônima. Perdoem meu sotaque espanhol. Que é uma das muitas pequenas companhias aéreas que existiam no Peru na década de 70. O voo era num Lockheed Electra L-188. O mesmo avião que naquela mesma época estava fazendo história aqui no Brasil e na ponte aérea Rio-São Paulo pela Vare. Que é a grande paixão de Gianfranco Betti e minha. Este voo levava 86 passageiros e 6 tripulantes para a cidade de Pucallpa, na Amazônia peruana. Prosseguindo depois para Iquitos. Entre os passageiros estava uma bióloga alemã, Maria Kapki. Que vivia, havia muitos anos no Peru, onde ela e o marido Hans, também biólogo, foram fazer pesquisas com a fauna da Amazônia. Junto dela estava viajando a filha, Yulian, então uma adolescente de 17 anos, nascida e criada no Peru. A Yulian tinha acabado de se formar na escola secundária, logo na véspera do voo. E as duas estavam indo para Pucallpa, para se encontrar com o Hans, que trabalhava lá no centro de pesquisas da biologia da Amazônia. Tudo correu bem na travessia dos Andes, que é onde acontecem as maiores turbulências. Mas assim que o avião começou a sobrevoar a planície amazônica, na aproximação para Pucallpa, encontrou um CB pela frente. Uma gigantesca nuvem de tempestade. Eu já falei aqui no canal sobre esse tipo de nuvem, e também já falei que normalmente a conduta dos pilotos é desviar de um CB, se afastar dele. Porque quando se entra num CB, podem se danificar algumas coisas no avião, como a gente viu nesse vídeo. Só que não se sabe por que isso não foi feito naquele Electra, e o avião voou direto para dentro da nuvem de CB. Tempestades tropicais na Amazônia não são coisas fáceis, hein? A Yulian depois contou que apesar de ser pouco depois do meio-dia, de repente ficou tudo escuro, parecendo noite do lado de fora. E relâmpago para tudo quanto é lado. O avião pegou uma turbulência violenta e balançou muito, a ponto dos objetos e bagagens dos passageiros voarem pela cabine inteira. A Maria disse para a filha, não estou gostando nada disso. De repente, elas viram um clarão que continuou. Um relâmpago aparentemente tinha atingido o tanque de combustível da asa direita, e começou a se incendiar. Dali a pouco, a asa atingida se desprendeu do avião, e ele começou a cair, numa velocidade tão grande, que a fuselagem excedeu os limites estruturais, começou a se romper, e vários passageiros foram ejetados para fora do avião. Inclusive, a Yulian. Naquele momento, o avião estava voando a 3 mil metros de altura. Mas Lito, você já não disse aqui que turbulência não derruba avião em relâmpago também, não? Disse, e isso vale ainda hoje para os aviões modernos, que possuem asas mais flexíveis, inclusive os turbo-hélices. O Electra é um projeto dos anos 50, e apesar de até aguentar bem uma turbulência severa, inclusive ele é até usado para entrar em furacões e jogar as sondas de pressão dentro dos furacões, a asa dele é muito rígida, e não dissipa bem tensões muito grandes. Quem comprou o meu livro sabe que a história inicial dos Electras não foi nada boa. Quanto aos relâmpagos, mesmo no Electra, um relâmpago não deveria incendiar um tanque de combustível, porque o combustível está selado lá dentro do tanque. Não se sabe ao certo o que causou a falha estrutural no avião. Mas dá para especular que poderia ter um vazamento exposto de combustível, ou até alguma rachadura na área seca. Coisa que a gente, na Varig, inspecionava direto e achava. Rachaduras em asa e vazamento de combustível. Só que a gente está falando da Lança, que já tinha uma reputação péssima de manutenção no Peru, por causa de dois acidentes que ocorreram pouco antes desse acidente. De toda forma, é mais provável que o incêndio da asa tenha tido menos influência na queda, do que a falha estrutural pela tensão na asa causadas por rachaduras que não foram reparadas nessa empresa. Avião é seguro, moçada, mas a manutenção também tem que ser. Milagrosamente, Yulian sobreviveu a uma queda de 3 mil metros. É impossível de saber exatamente por que ela sobreviveu. Só que as pessoas acreditam que ela caiu junto com a fileira de poltronas inteira, que não é lá muito aerodinâmica. Isso cria uma resistência do ar, né, na queda, e diminui a velocidade terminal, que é a velocidade máxima que a pessoa atinge numa queda livre na atmosfera. Além disso, ela caiu na selva amazônica, e a copa das árvores também deve ter amortecido o impacto final. Mesmo assim, foi um baque e tanto. Ela ficou alternando períodos de acordada e desacordada até o dia seguinte. Ela estava com várias feridas e escoriações, uma vértebra deslocada, o que significava que ela estava correndo risco de ficar paralítica, e sem poder se mexer, podia morrer ali naquele local mesmo. Também tinha uma fratura parcial da tíbia, que é o osso da canela. E aí vocês acham que já tiveram um Natal ruim? Imaginem o dessa menina. A Yuliane acordou na manhã do dia de Natal, e ainda demorou várias horas para conseguir se levantar sem ficar tonta. Ela achou perto dela um saquinho de balas e doces que caiu do avião, e foi com isso que ela se virou nos dias seguintes. Ela disse que a primeira coisa na qual ela pensou foi na mãe dela, que ela não estava encontrando em lugar nenhum. Depois de algum tempo, resolveu começar a andar procurando um riacho para seguir o curso dele. Isso é uma técnica de sobrevivência na selva, que os pais dela, por conta da profissão, tiveram que aprender, e aí ensinaram também para ela. Os rios sempre correm para algum lugar, e com sorte esse lugar vai ser habitado, ou vai ter uma área livre de árvores e mais espaço para caminhar. E à noite eles refletem a luz da lua e das estrelas, e aumentam um pouco a claridade. No dia seguinte, continuou a caminhada, e ainda não encontrou ninguém. No quarto dia de caminhada, uma descoberta terrível. Ela achou três corpos de passageiros do voo dela, ainda presos nas poltronas. Um desses corpos era de uma mulher que ela até achou que pudesse ser a mãe dela, só que ela viu que essa mulher tinha as unhas pintadas, e a mãe dela nunca pintava as unhas. Nessa altura, as feridas dela também já estavam infectadas, por causa do ambiente da floresta. Isso me lembra que aconteceu a mesma coisa com os passageiros do voo Varig 254, e ainda vai ter a história do Varig 254 aqui no canal. Só no décimo dia de caminhada, ela achou um barco e uma cabana de lenhadores. Não havia ninguém lá dentro, mas ela pelo menos podia dormir abrigada naquela noite. Ela também achou um barril de óleo diesel para motor de barco, e usou o diesel para desinfectar as feridas, e tirar as larvas que estavam começando a se depositar lá. No dia seguinte, os lenhadores chegaram, deram comida para ela, e levaram a Yulian para um acampamento deles, sete horas de barco pelo rio. De lá, com comunicação, arranjaram um avião que levou a Yulian para Pucallpa, onde ela foi internada no hospital. O pai dela foi correndo para lá, e só então eles se reencontraram. A Yulian foi a única sobrevivente. Morreram 91 pessoas nesse acidente. O corpo da Maria, a mãe de Yulian, só foi encontrado no dia 12 de janeiro, 19 dias depois do acidente. A lança, que já tinha má fama, depois desse acidente ficou com o voo às moscas. Ninguém mais queria viajar na empresa. Sem vender passagens, e com a perda do avião, e mais as despesas depois do acidente, ficou sem dinheiro para continuar operando, e faliu. Fechou poucos meses depois. Por isso tem um ditado na aviação que a gente fala, você acha que manter a segurança na empresa é caro? Experimente então um acidente. A Yulian ficou várias semanas no hospital. Depois que se recuperou, o pai resolveu voltar para a Alemanha, e a Yulian mora lá desde então. Mas ela seguiu a mesma carreira dos pais. Se tornou bióloga, estuda mamíferos tropicais, e por isso viaja muito, inclusive para o Peru. Ela se casou, teve filhos, e hoje está com 64 anos, e ainda ativa como cientista. Escreveu um livro sobre o acidente, Quando Caí do Céu, que foi traduzido para várias línguas, mas infelizmente, não para o português. Ela diz que demorou muito a superar o trauma do acidente. Teve depressão, de vez em quando ainda tem pesadelos, e também é atormentada pelo que se chama de culpa dos sobreviventes. Que é quando uma pessoa sobrevive a uma tragédia, outras pessoas não sobrevivem, e essa pessoa que sobreviveu se sente culpada por isso, achando que não merecia estar viva. Ela faz tratamento psicológico até hoje. Agora pasmem, porque um caso parecido aconteceu na Europa, pouco mais de um mês depois desse acidente da Julianne. No dia 26 de janeiro de 1972, decolou de Estocolmo, na Suécia, o voo 367 da companhia Yacht, Jogolovensky Aerotransporte, da então Iugoslávia. Um país que hoje não existe mais, porque foi dividido em vários outros. O avião era um Douglas DC-9, e fez escala em Copenhagen, na Dinamarca, antes de seguir para Zagreb e Belgrado. Hoje, Zagreb é a capital da Croácia, e Belgrado é a capital da Sérvia. Mas naquela época, esses dois países de hoje eram parte do que a gente chamava de Iugoslávia. E a Croácia atualmente é um país para onde está na moda viajar por causa do litoral belíssimo, mas tem uma mancha vergonhosa no passado. Lá existiu, durante a Segunda Guerra Mundial, uma organização chamada USTACH, que não só apoiou os nazistas, como tinha seus próprios campos de concentração. E era tão cruel e bárbara que horrorizava até os nazistas. Depois da guerra, a USTACH continuou existindo como uma organização ultranacionalista, clandestina, e no início dos anos 70, estava fazendo atentados terroristas contra o governo da Iugoslávia. E um membro da USTACH, exilado na Suécia, conseguiu despachar uma mala com uma bomba, que foi parar no porão de carga dianteiro desse avião da IAT. Esse homem embarcou em Estocolmo, com uma passagem para Belgrado, mas desceu do avião na escala em Copenhagen. E ninguém suspeitou de nada. É claro que ele usou um passaporte falso e nunca foi encontrado. No mesmo dia, também explodiu uma bomba da USTACH num trem que ia de Viena, na Áustria, para Zagreb. Não morreu ninguém, mas seis pessoas ficaram feridas. A bomba explodiu 46 minutos depois da decolagem de Copenhagen, quando o avião estava sobrevoando a então Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca, a nada menos que 10 mil metros de altitude. A explosão partiu o avião em três pedaços, e uma aeromoça de 22 anos, chamada Vesna Vulóbic, foi arremessada para fora do avião, dentro de um desses pedaços da fuselagem. Com o impacto, um carrinho de comida foi arremessado e impressionou a Vesna contra a parede. Não deve ser nada agradável ficar imprensado por um carrinho, mas isso salvou a vida dela, porque impediu que ela também fosse arremessada durante a queda, e amorteceu o impacto. Os cientistas acreditam que aconteceu a mesma coisa que provavelmente também salvou a vida da Yuliane. O pedaço da fuselagem sozinho não era muito aerodinâmico, isso freou a queda e diminuiu a velocidade terminal. E as copas das árvores também amorteceram o impacto final. Até o Meatbusters fez um episódio a respeito da probabilidade de se salvar em um acidente desse e foi plausível. E a Vesna ainda teve a sorte adicional de cair numa encosta coberta com muita neve, porque afinal, o final de janeiro é o auge do inverno na Europa, né? Os outros ocupantes do avião morreram todos. A tragédia só não foi maior, porque o voo estava quase vazio, tinha só 28 pessoas a bordo. A Vesna caiu de uma altura bem maior que a Yuliane, mas teve mais sorte, porque caiu numa região habitada e com recursos na Europa. Ela logo foi achada por um trabalhador de uma fazenda e para mais sorte dela ainda, aquele homem tinha sido treinado como auxiliar de enfermagem durante a Segunda Guerra Mundial. E aí conseguiu manter ela viva até que o resgate chegasse. Ela estava com o uniforme de aeromoça todo rasgado e coberto de sangue e gemia muito. Depois se constatou que ela tinha fraturas em duas pernas, no osso da bacia, em várias costelas e em três vértebras, uma das quais foi completamente esmagada e com isso ela correu o risco também de ficar paralítica. Mas ela estava viva. A Vesna foi levada para um hospital em Praga e ficou 27 dias em coma quase total. Acordava algumas vezes por pouco tempo. Teve a felicidade de sair de vez do coma com os pais dela ao lado do leito. Mas no início ela não entendia nada. Ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido depois que ela deu boas-vindas para os passageiros lá em Copenhague. Só que depois recobrou parte da memória e desmaiou quando o médico mostrou um jornal falando do acidente. Seja como for, depois de um mês e meio no hospital tcheco ela foi transferida para outro hospital em Belgrado no seu país natal por meio de uma ambulância aérea. Antes dessa transferência quiseram colocar um sedativo nela para ela dormir e não ver o voo. Mas ela recusou. Ela disse que ela não tinha medo de voar porque ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Ela ficou internada mais de três meses em Belgrado e sofreu várias cirurgias. O quarto dela tinha vigilância 24 horas por dia. Não só por causa dos curiosos mas também porque o governo tinha medo que a Ustachi voltasse para terminar o serviço. Por causa da vértebra esmagada no início ela ficou mesmo paralítica da cintura para baixo. Mas depois das cirurgias e com muita fisioterapia recuperou os movimentos primeiro da perna esquerda depois da direita. Ela ficou com a coluna meio torta igual eu mancou pelo resto da vida mas pode andar e ter uma vida normal ou quase porque ela virou celebridade nacional na Iugoslávia. E aonde ela ia não tinha sossego. Mas ela sofreu outro baque porque os dois pais dela que tinham dado tanto apoio na recuperação morreram com poucos dias de diferença um do outro logo depois que ela teve alta no hospital. Vida nada fácil, hein? Depois de oito meses de tratamento a Visna teve alta e voltou a trabalhar para a Yat. mas numa função de escritório no setor de cargas da companhia. Não é que achassem que ela não estava apta a trabalhar como aeromoça. Eles tinham medo de que a celebridade dela causasse um tumulto a cada avô que ela tivesse. Mas ela foi condecorada como heroína pelo ditador da Iugoslávia o Marechal Tito. Fizeram músicas em homenagem a ela e a imagem dela e o episódio também foram usados como incentivo cívico em outros países da Europa Oriental. A cidadezinha tcheca perto de onde ela caiu deu a ela o título de cidadã honorária e pouco depois nasceu uma neta do camponês que socorreu ela. A menina recebeu o nome de Vesna em homenagem. Enquanto viveu a Vesna foi presença constante nos programas de TV da Iugoslávia mas nunca ganhou dinheiro com isso. Em 1977 ela se casou com um engenheiro mecânico. Os médicos tinham dito que ela não teria problemas para ser mãe mas ela teve uma gravidez tubária é aquela que o feto se desenvolve na trompa fora do útero. Ela quase morreu a criança teve que ser retirada para salvar a vida dela e ela nunca mais engravidou. Em 1985 foi incluída no Guinness o livro de recordes com uma pessoa que sobreviveu à queda mais alta e recebeu o título das mãos do próprio Paul McCartney. Só que a década de 90 foi muito ruim para ela. Primeiro ela se divorciou do marido depois a Iugoslávia acabou. Uma guerra civil sangrenta e com um país dividido. Ela ficou na Sérvia que era governada por Slobodan Milosevic um ditador que era acusado de genocídio na guerra. Anos mais tarde foi julgado por crimes contra a humanidade no tribunal de Haia na Holanda e se suicidou na prisão. Ela fez oposição ao governo e com isso perdeu o emprego na IAT. Ela só não foi presa porque era uma celebridade e o governo ficou com medo da publicidade negativa. mas não teve medo de usar a mesma publicidade negativa contra ela e os jornais controlados pelo governo fizeram uma tremenda campanha de difamação contra ela criando teorias conspiratórias e diminuindo a queda e dizendo que ela era uma fraude. Muitos amigos se afastaram com medo de represálias do governo e ela caiu em depressão agravada por aquela culpa dos sobreviventes que ela também tinha. Em 2000 caiu o governo Milosevic e a Vesna colocou a sua imagem a serviço de um partido democrático que pregava o aumento dos laços da Sérvia com o Ocidente mas nunca concorreu diretamente a nenhum cargo eletivo. Em dezembro de 2016 os poucos amigos que ela ainda tinha ficaram preocupados porque ela não atendia o telefone. Foram lá arrombaram a porta e encontraram a Vesna morta aos 66 anos de idade provavelmente por causa de um ataque cardíaco. Duas mulheres com histórias parecidas mas com desfechos totalmente diferentes. A Yuliane foi pra longe estudou mergulhou no trabalho e virou uma cientista respeitada. A Vesna se deixou usar pela propaganda do governo de certa forma perpetuou o acidente na vida dela e morreu deprimida pobre e solitária. As duas ficaram marcadas pelo acidente e sofreram com a culpa dos sobreviventes. Só que uma superou o acidente muito melhor que a outra. Sorte ou azar delas? Difícil dizer em casos assim. Então gostaram de conhecer a história de duas pessoas que caíram de altas altitudes e sobreviveram? Então deixa o like aí embaixo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito grande abraço e até o próximo voo.